Que o Senhor te abençoe E faça brilhar seu rosto em ti Que conceda sua graça e te dê paz Amém 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 Que o Senhor te abençoe E faça brilhar seu rosto em ti Que conceda sua graça e te dê paz Amém 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 Teus filhos, meus filhos, eu teus filhos Sua presença se acompanhe Pode entrar, por diante Do teu lado, em ti É contigo, é contigo Entre dia e de noite Tua história e saída E teu rindo, e teu choro É contigo, é contigo 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 Amém 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 Eu não estou me dejar me, até'll me ida Eu entendo que eu sou um jovem de família E teus filhos, filhos e filhos, com teus filhos E eu não estou me dejar me, até'll me ida Eu entendo que eu sou um jovem de família E teus filhos, filhos e filhos, com teus filhos Que sou presença, que te acupone Vou te dar, vou te dar, vou te dar O meu amor, em ti, é possível, é possível Se me diga, eu te mando, te guardar Que sorrida, meu rio, meu sono É possível, é possível, é possível 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 A me, a me, a me Amém 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 Amém